Oi, tudo bem? Esse vídeo é sobre a arte de ler mentes. Nossa, mas que tema estranho a arte de ler mentes. É possível ler a mente das pessoas, mas não no sentido ruim, no sentido de manipulação, mas no sentido bom, que é de gerar empatia, aproximação. E todos nós deveríamos aprender a fazer isso, especialmente as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano, como coach, psicólogos, terapeutas, inclusive você que é líder, gestor ou dono de um negócio. É fundamental a competência de aprender a ler a mente das pessoas. E como é que nós podemos aprender a ler a mente dos outros? Existem algumas técnicas para que isso seja possível. Ler a mente do outro é você conseguir gerar uma empatia suficiente para conseguir se colocar no lugar do outro. E qual é a grande vantagem de se colocar no lugar do outro? É que você é capaz de experimentar os sentimentos e as sensações que o outro experimenta quando você se coloca no lugar dele. Existe um sueco, que eu gosto de seguir, eu leio algumas coisas dele, que ele muito cedo começou a se interessar por mágica, por magia. E ele começou a estudar as pessoas, entender como é que o ser humano manifestava reações, intencionais e não intencionais, corporais, e como isso dava indícios e indicadores de como ele pensava. Então ele fez algumas experiências. E um dos experimentos era colocar uma pessoa numa sala, assistindo um vídeo, em que ela não conseguia ouvir o que o outro dizia. Mas o que ela tinha que fazer era imitar os gestos e as expressões que a outra pessoa fazia assistindo o vídeo. E no final, quando ela terminava de assistir o vídeo sem voz, ela tinha que dizer sobre o que aquela outra pessoa que estava no vídeo estaria falando e que tipo de emoções ela estaria experimentando. Em seguida, depois de dizer isso, ele ouvia a história real e a coincidência era que em 95% dos casos havia uma proximidade muito grande entre aquilo que a pessoa que assistia dizia que o outro estava experimentando e sentindo e o contexto da conversa, da realidade que o outro dizia. E isso demonstra e mostra que nós somos capazes de interpretar as sensações e os sentimentos dos outros através de uma empatia que vem do entendimento das expressões corporais e faciais. E nós podemos gerar esse tipo de empatia, esse tipo de percepção, desenvolver em nós essa capacidade? Primeiro, fazendo algumas observações a respeito de como o outro fala e como nós mesmos nos comunicamos. Quando eu observo o tom de voz do outro, o ritmo da fala do outro, os gestuais que ele faz normalmente, você consegue criar uma simulação em você mesmo daquilo que o outro experimenta, daquilo que o outro sente. Então, um exercício legal é quando você quer conversar com alguém, pode fazer essa experiência com a sua família ou até mesmo na rua com um desconhecido, alguém que você conheceu há pouco tempo. Você, aos poucos, vai sincronizando o ritmo da sua fala, o tom da sua voz e, principalmente, incorporando na sua fala algumas expressões que o outro utiliza, expressões ou palavras que ele utiliza com frequência. À medida em que você identifica quais são as palavras e as expressões que o outro usa com frequência, você cria uma conexão muito forte com quem te ouve. Isso é muito interessante para suas relações sociais, mas também é muito interessante numa sessão de coaching ou numa sessão em que você esteja conversando um a um com alguém, seja seu liderado, seja o gestor da sua empresa, seja algum familiar seu. Ao compreender as palavras que o outro mais diz, imitar o tom de voz sutilmente e o gestual, sem que o outro perceba que você está imitando exatamente o que ele está fazendo, você vai sincronizando o seu corpo, as suas expressões, a sua fala com o outro. E o mais interessante disso é que, por um tempo, acreditavas que isso era importante para que o outro entrasse na sua sintonia, mas já parou para pensar que isso pode ser importante para você entrar na sintonia do outro? Para você aprender a se comunicar melhor, para você aguçar sua capacidade de compreender o que o outro diz e sente, para você aumentar sua capacidade de empatia com seus próprios clientes. Comece a se empenhar para perceber o que está abaixo da superfície das conversas e, de repente, você pode se tornar um instrumento, inclusive, para revelar ao outro coisas sobre como ele age, o que ele diz, como ele se comporta, que às vezes são inconscientes e que ele mesmo não se percebe disso. Esse é um dos papéis do coach, especialmente numa sessão de coaching. Estar presente, consciente e ajudar o outro a perceber aquilo que ele mesmo não consegue perceber sozinho. Além disso, o grande benefício é que você vai conseguir se conectar de verdade, genuinamente, com as outras pessoas mais profundamente. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e, peraí, não desliga ainda não, porque eu tenho um convite para te fazer. O convite é para você se inscrever para participar da terceira semana do coaching. A semana do coaching vai acontecer do dia 1º ao dia 11 de agosto de 2016 e, se você já tiver passado dessa data, vai ter aqui embaixo também um link para você se inscrever para a próxima semana do coaching. Então, clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo, se inscreva agora para participar da semana do coaching e, durante esse período, vou compartilhar com você alguns exercícios, PDFs, para você baixar gratuitamente e 100% online. Um pouco mais também da minha experiência como coach, do aprendizado que eu tive e como eu já ajudei milhares de coaches e executivos a desenvolverem suas habilidades, competências, seus negócios e a atuar nos mercados de coaching que melhor remuneram. Eu espero você, se inscreva aqui e a gente se vê em breve. Até lá!